Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez Dan Figures aqui com vocês, mais um review bem legal aqui no canal e dessa vez Batman, né? Nós temos a versão Batman do Bart, né? É um trocadilho bem legal aí que fizeram Batman e aí nós temos essa versão que na verdade lá fora ela é uma versão exclusiva e aqui pro Brasil a gente tem ela não com a mesma exclusividade de lá de fora, tá bom? A Dragon Toys trouxe em menor número, mas trouxe o Batman também na coleção dos Simpsons, tá? Então tá muito legal e divertida essa figura do Batman, ele segue o padrão das demais caixas, vocês já viram aí o review do Homer, tá? E o próximo é o review do Bart, não o Batman. Então nós teremos dois reviews do Bart aqui no canal. Cara, confesso que depois do Homer, ele é meu personagem preferido dos Simpsons, o Bart causa demais e ele é muito divertido. Ele, bicho é fogo, ali esse é a pronta, tá? Então é muito legal o Bart, né? Ele e o Homer ali são uma dupla muito bacana e claro que a família ali é a prioridade. Então nessa Wave veio duas versões do Bart, então nós temos essa versão que era exclusiva lá fora e aí tá aqui no canal Dump Figures, tá bom? Então nós temos aqui seguindo o padrão da caixa, mesmo padrão que é do Homer e na parte de trás aqui nós temos o Bart aí, né? Em cima do skate segurando o estilingue, né? E aqui embaixo a Wave 1. Então nós temos aí o Bart e aqui na lateral também um visual da caixa aí, né? E um visual da figura, na verdade, falei errado. Então temos aí o Bart, vou tirar ele pra vocês verem aí no Brewster e aí nós damos sequência no review. Bom, galera, dando sequência aqui, ó, tá aí o Bartman. Então vocês veem aí que ele segue o padrão do Homer, né? O blister é colado no fundo de papelão e aí nós temos o Bartman também com as suas partes aqui, ó, travadas por esse elastiquinho que vem aí e essa é a figura no blister. Tá bem bacana também o Bartman. Segura aí que a gente vai dar sequência. Bom, galera, dando sequência no review, tá aí o Bartman. Bem legal aí, né? Agora fora do blister. Ele acompanha aqui com o skate e um estilingue. Esses são os acessórios que acompanham essa versão do Bart, tá? Então, ele venceu, ele ficou em segundo lugar na enquete que eu fiz no canal dos reviews que a galera queria ver. Então por isso que eu tô gravando ele primeiro do que a versão normal do Bart. E quando eu gravar o review do Bart, eu trago os dois pra comparar, beleza? Então, tá aí, galerinha, ó. O skate, tá? Tem as rodinhas aí. É o primeiro acessório do Bartman. Então, o skate tem um pino aqui, ó, pra colocar no pé dele, tá? E aí tem as rodinhas aqui, ó. Os dois lados tem as rodinhas e elas funcionam tranquilamente. Então, esse é o skate do Bartman. E aí nós temos um estilingue, tá? Então, temos um estilingue aí, ó. Bem simples, mas também legal, né? Um acessório importantíssimo aí que acompanha o Bart, tá? O Bart sem o estilingue não é o Bart, né? Então, ele pra fazer as presepadas dele tem o estilingue. E aí nós temos a figura em si, que é o Bart aí com uma máscara, né? Que cobre o cabelo todo dele. Então, na parte de cima aí, olha como fica o cabelo dele. Com uma capa, né? Aqui na parte de baixo aqui, nós temos a roupa dele com a camisa diferente, né? Da laranja, que é a do Bart, nessa versão ele tá com essa camisa azul, o short e segue os sapatos dele aí, os tênis azuis também, tá? Então, legal aí, ó. A capa, na verdade, é uma capa dura, né? Dá pra ver que ela é dura e bem fixada lá nas costas dele. Então, ela não tem muita flexibilidade. Ali tem um lacinho na parte do pescoço dele, né? Então, tem um lacinho aqui, ó. E é bem legal, tá? Diferente do Homer, os olhos dele vieram alinhados, tá? Então, essa figura aqui não teve esse problema de desalinhamento dos olhos. Então, ele veio perfeitamente, beleza? Os braços aqui, articulações, vamos lá. Para as articulações desse cara. Cabeça, gira 360, o pescoço mexe pouquíssimo, tá? Como vocês verem aí, ó, não mexe muito. Então, não dá pra ir pro lado e pro outro. Então, aqui os braços. Faz aí o crucifixo tranquilo, gira aqui, ó, na região da manga do braço. Sobe, abaixa, vai lá pra trás, volta. Tem articulação única de cotovelo, tá? E ela tem essa bone jointzinha aqui, que eu acho ruim pra caramba. Porque isso aqui, às vezes, desmonta. Mas, nesse caso aqui, ela tá bem fechadinha. Acho bem difícil. Nos SH guardes, tem isso, né? Aqui, o giro, né? Na mãozinha, tá? Gira a mão, vai pra cima, pra baixo. Também tem ali o bone jointzinha. A mãozinha não solta, tá? Então, a mãozinha não solta, tá, galera? Então, a mão aqui, nós temos, ela não solta. Nas pernas, articulações aí, ó. Bem simples também, tá? Não vai muito pra frente. O pezinho ali, articulação única de joelho. Gira aqui, ó. 360, tá? E não vai muito pro lado, pro outro. No tronco aqui, também tem um giro, né? De cintura, 360. E mexe um pouco a camisa, mas também tem um pouco aí de jogo, sim. Tá? Então, tá aí o Bartman. Bem legal, tá? Vamos colocar ele aqui no skate, né? Então, você encaixa aqui, ó. Ele tem um pino nos dois pés, tá? Então, dá pra deixar ele aqui com o pino nos dois pés. E aí, o estilingue aqui também encaixa de boa na mão dele aí. É bem da hora, tá? Muito legal essa figura, né? E aí, ele encaixa. Dá pra ficar no skate aí, tá? Se você equilibrar direitinho, ele fica de boa. Vou girar ele de lado aqui. Que aí dá pra ficar no skate tranquilamente. Pô, galera. Essa figura aqui, essa é uma versão que muita gente gosta do Bartman, né? Eu vi bastante gente que gostou dessa versão aqui, tá? Eu confesso pra vocês que não imaginei que a galera fosse pirar tanto nessa versão do Bart, tá? Eu achei que a versão normal fosse bombar muito mais do que essa aqui. Mas a galera realmente gostou muito dessa versão do Bart. Então, eu vi uma galera elogiando bastante essa figura. Porque ela é bem legal. Lógico, é uma figura limitada, né? De articulações. Mas, galera. Ela compõe muito bem aí a Wave. Tá aí o setzinho do Ciclo. Bom, e um dos pontos negativos, assim, também que eu achei dessa figura é a questão do estilingue, tá? Eu tô aqui tentando encaixar ele. E, infelizmente, ele não encaixa perfeitamente na mão dele. A mão dele é mais aberta do que o normal, tá? Mas, nada que não seja fácil de corrigir isso aí. A gente dando uma pressionada aqui, esquentando, né? Com água quente ou com um secador de cabelo. Você consegue ali deixar a mãozinha numa posição. Às vezes, por conta até do calor, ela abre um pouco mais, tá? Então, a gente passa por dias quentes aí. Possa ser que venha sofrer alguma pequena deformação nas mãozinhas. E aí, você consegue, depois, acertar isso aí tranquilamente. Bom, galera. E comparado o Bartman com o Homer, tá? E o Mario Bros. de novo. Nós trouxemos ele aí. Aí, o Bart tem cerca de 9,3 cm ali, alguma coisa. E o Homer tem 13, tá? Então, aí a diferença de escala, tá? Do Bart pro Homer. Então, fica bem legal a escala dos dois aí. Eles escalam super bem, né? O Bart é uma criança. E aí, o Homer já é um adulto, né? E tirando aqui o Mario Bros. Nós temos aqui o Cyclope, tá? Então, aí você consegue perceber também o tamanho e a diferença de escala. E, tirando aqui a linha Legends, trouxe de novo o Goku aqui pra comparar com o Bart. Então, tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse review. O Bartman aqui na coleção, dessa vez, da Jax Pacific. Disponível aí na Dragon Toys, tá? Então, use o cupom DUNFIGURES lá na Dragon Toys pra você ter esse set dos Simpsons. Tem um setzinho menor também. Não sei se eu vou conseguir trazer aqui pro canal. Quem sabe aí eu consigo trazer também e mostrar pra vocês que é um set menorzinho e mais em conta. Também é bem legal pra você que quer fazer uma coleção dos Simpsons e não quer desembolsar o valor dessas figuras aqui. Você tem a opção de fazer essa outra que custa, em média, R$58,00 aí com o cupom DUNFIGURES, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse review. Curte, comenta, compartilha. Deixa seu like. O link da figura, vou deixar aqui embaixo, tá? O link da loja da Dragon Toys. Não esqueçam de usar o cupom DUNFIGURES pra garantir mais descontos. Valeu, galera. Até a próxima.